A vida é tão simples Um garotinho a garotinha Rindo e amando Tentando entender a dor Parecia verão, você me beijou Já sei sua história, conte mais uma vez Tudo que diz interessa pra mim Suas palavras são poemas pra mim Ficarei honrada se me aceitasse como sou Quero que você Olhe bem nos meus olhos Diga que me ama E fique ao meu lado Quero você No final da minha vida Quero ver seu rosto Quando eu cair em graça No momento em que eu morrer Tá bom assim Tá bom assim Espero que fique Quando não estiver bem Rezo pra que me ajude Quando eu estiver sem direção Será celebrado Todos nossos anos Sonho com nossa história Como um conto de fadas Jantar com você Construir uma família Ensinando os filhos a falar Por favor, saber que se ficarmos juntos Eu ficarei bem Quero que você Quero que você Sem graça Sem graça No momento em que eu morrer D'abon assim D'abon assim D'abon assim D'abon assim D'abon assim